Oi, tia. Oi, Pedro. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Não precisa pegar o livro, não, Cris? Não precisa pegar o livro na escola. Foi lá? Gostou da lembrancinha? Meu pai foi. Que bom. Você gostou da lembrancinha? Sim. Tá bom. Oi, Maria. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Maria e Cecília? Oi, Fernanda. Tudo bem, minha gatinha? Tudo. Então, tá bom. Boa tarde, Davi Carvalho, João. Tudo aí, tá? Eu tô questionando muito, tá? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Oi, Larinha. Boa tarde. Boa tarde. Tudo jóia? Não importa se tivesse tudo depois, não. Não sei. João, você tá de máscara hoje? Tava passeando? Eu tô na casa da minha avó. Ah, que legal. Oi, Beatriz. Oi. Tudo bom? Tudo. Então, tá bom. Gente, vocês não estão com frio aí, não? Nossa, aqui em casa tá um gelo. Olha aqui, hoje eu vou dar aula de blusa de frio. O meu quarto aqui tá muito gelado. Oi, Davi. Boa tarde. Oi. Oi, Ana Luíse. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Sofia Moura. Boa tarde. Oi, professora. Oi, Isabela. Liga a câmera. Boa tarde. Oi, professora. Oi. Não tá funcionando a câmera. Ah, entendi. Então, tá bom. Mas você tá conseguindo ver aí, né? Tudo direitinho. Sim. Tá bom. Vou dar mais dois minutinhos pra todo mundo entrar, tá bom, pessoal? Pra gente começar a nossa aula. Tá bom. Tá todo mundo animado aí? Quem tá animado, levanta a mão. Deixa eu ver as mãozinhas. Ah, tem muita gente animada aqui. Muito bem. Oi, tia. Oi, Sofia. Sabia que eu já peguei os dedos? Ah, que bom. Você gostou? Sim. Oi, professora. Obrigada. Que legal. Oi, Lara. Você que chamou? Lara, tá ouvindo? Agora eu tô. Então, tá bom. Quem aí já foi na minha escola buscar a lembrancinha e os materiais? Não, tá bom. Ó, o Davi, o Carvalho, a Ana, o Davi, o Pedro, o Sofíio. Que legal, o Sofíio. Que legal, o Sofíio. Com vocês e com vocês e com vocês e com os papais. Oi. Oi. Amanhã, o Sofíio. Oi. Amanhã, o Sofíio. Oi. Amanhã, o Sofíio. E aí, o Sofíio. Então, tá bom. E aí, quando vocês quiserem falar, a gente vai fazer igual na sala de aula. Vocês vão levantar a mão e aí eu vou chamar pelo nome pra vocês ligarem o microfone. Combinado? Porque quando eu tô falando, e vocês também, o áudio mistura e a gente não entende. Aí, ontem a nossa sala tava cheia e ficou difícil pra gente comunicar por causa do áudio aqui do Zoom, tá bom? Então, vamos fazer assim. O combinado é assim. O microfone fica desligado e quando precisar falar, precisar perguntar, vocês podem falar a hora que quiser. Aí, vocês levantam a mão e esperam eu chamar o nome. Porque, por exemplo, se tiver quatro alunos com a mãozinha levantada, aí eu vou chamar um por um. Aí, quando vocês ouvirem o nome, vocês ligam o microfone, falam o que precisar falar. Depois, desliga pros outros colegas terem a vez também de conversar aqui. Combinado? Faz o joinha assim pra mim, ó, se tá combinado. Então, tá bom. Ó, a Beatriz quer falar. Pode falar, gatinha. Oi, tia. Oi. Oi. Por que os pais não vêm? Não tem problema. E que os pais não vêm amanhã? Eu participo só você com a mamãe, tá bom? Quem puder o papai participar amanhã é ótimo. Mas quem não puder, não tem problema. Pode participar todo mundo, tá? Oi, Ana Luísa. Pode falar. Professor, o meu papai tá trabalhando, ele pega a folga depois de dois dias. Ah, então, tudo bem, tá? Aí participa você, eu vou fazer perguntas aqui, aí você responde, tá bom? Mesmo sem o papai, tá? E nós vamos fazer o cartão junto. Pode, Ana Luísa. Pode ficar com você. Tem menina ainda. Oi, Caleb. Boa tarde. Boa tarde. Ô, tia. Pode falar. Qual é o livro? A gente vai começar agorinha, tá, Caleb? Tá. Deixa eu te falar, Caleb, do combinado aqui que nós fizemos, ó. Os microfones de vocês vão ficar desligados, mas eu tô vendo aqui todo mundo. Aí, quando você precisar falar com a professora, você levanta a mão que eu vou ver na sua câmera e aí, quando você ouvir eu chamar seu nome, você liga o microfone pra gente conversar, tá bom? Tá. Combinado? Combinado. Tá bom, vai ficar igual uma sala de aula, né? Então, vamos lá. Vamos lá, Camila. Hoje, nós vamos começar com o nosso caderno. Então, peguem aí o caderno de português de vocês. A nossa primeira atividade é lá no nosso caderninho, pra gente matar a saudade, tá bom? O caderno de português. Oi, tia. É a Isabela. Oi, Isabela. Oi, Isabela. Isabela, você quer falar? Eu não te ouvi. Não, professora. Tá tudo bem? Então, vamos lá. Caderninhos na mão. Vamos começar o nosso cabeçalho. Vocês estão vendo o meu quadro aí? Vou chegar mais perto aqui. Aí. Então, vamos fazer o nosso cabeçalho, né, turminha? Esse lápis é isso. Então, vamos lá. Nome da escola. Lá na primeira linha. Ver se o lápis está bem apontadinho pra letra ficar redonda. Tá bom? Vamos lá. Escola. Meu já tá apontado. Tá bom. Tá bom. Para o futuro. Capricha na letra. Vamos fazer o caderno bem organizado. Do jeitinho que a gente brasileira gosta, né? Ela gosta de ver os cadernos bem bonitos. Enquanto vocês vão fazendo, eu vou anotando aqui a chamada de quem está na nossa aluninha de hoje. Oi, Kaleb. Pode falar. Kaleb, você estava com o dedinho levantado? Tem alguma dúvida? Liga o microfone. Oi. Ô, tia. Oi. O quadro tá muito longe. Tá longe? Vou tentar aproximar mais um pouquinho aqui. Tá bem? Aí, melhorou? Tá bem. Aí. Beleza, pra mim poder ajudar ele. Oi, vovó? Não tá dando pra gente ler o que você escreveu no quadro. Aí, por gentileza, você fala que aí eu vou ajudar ele a escrever. Ah, sim. A primeira linha do cabeçalho é o nome da escola. Escola Caminho para o Futuro. Tá bom. Tá bom? Oi, Stephanie. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Nós estamos no caderninho de português. Começamos agora, Stephanie. Para. Tá bom? Estamos lá na primeira linha do cabeçalho, ó. Oi, Sofia Vieira. Tudo bem, lindona? Boa tarde. Boa tarde. Sofia. Nós estamos no caderninho de português, Sofia. Começamos agora o cabeçalho, tá bom? Sofia. Oi. Oi, Pedro. Só posso ele pegar um negócio? Pode. Pode sim. Rapidinho. Vai lá. Depois do nome da escola, nós colocamos a data, né? Hoje é dia 6. Nós estamos no mês de agosto. Então, a gente coloca aqui, ó. Goiânia. Atenção nos pontinhos, assentos, tá bom? 6 de agosto. De agosto. De 2020. Pilando linha, tá bom? Para passar para a linha de baixo, bem organizado. Oi, tia. Oi. Não tá dando pra não enxergar o cabeçalho. Qual que você não tá entendendo? Futuro. O F, o U. O T e o U. O T e o U. E o R e o O. O R e o U. Obrigada. Por nada. Vou continuar aqui a chamada, tá? Tô dando uma olhada aqui nos nomes. Colocando presença pra vocês. O tia tem que pular uma linha? Sim, pulando linha, amor. Professora. Oi. Oi. Eu não tô enxergando direito. Como é que vai falar? Sério. É porque eu não posso aproximar mais, porque já tá no máximo aqui, ó, da minha mesa. Mas a gente tá no cabeçalho. Qual linha que você tá? Aqui na segunda. Então, a gente colocou lá a data, ó. Goiânia, 6 de agosto de 2020. Tá bom? Qualquer coisa, se vocês não enxergarem, eu vou ditando pra vocês. Tá bom, tá bom? Pode falar, Ana Luíse. É pulando linha? Sim, amor. Sempre pulando linha, tá bom? Minha cabeça riu tudo bem. Tá bom. Oi, o que você escreveu, a escola. Vai ler aí, ó. A escola. Oi, o que você escreveu, a escola. Liga o microfone, Kalebe, pra falar. O que que foi? Ele escreveu, né? Escola, caminho para o futuro. 0,6. Dá continuidade agora em quê? 6 de quê? Foi agosto? Ah, sim. Aí, pula uma linha, escreve Goiânia, vírgula 6 de agosto de 2020. Ah, tá. Tá bom? Pulando linha, tá? Tá. Ok, obrigada. Pula aqui. G de gato aqui. Aqui? Não, é assim, não. Não é pra fazer aquele G do tamanho de um boi, não. Aí, passa por cima e vai. Tia, acabei. Tá bom, Sofia. Vamos lá pra terceira linha, então? Oi, Fernanda, pode falar. Tia, eu já fiz tudo. Nossa, mas você tá rápida, hein? Ótimo. Tia. Então, tá bom. Tia. Não tem como você colocar só na sua tela, não? Tá mostrando as outras telas? Tá, Naminho. Tenta fazer a tela e fica mostrando as outras telas. Aqui, ó. Vou tirar e colocar de novo, tá? Aí. Aí. Terceira linha, professora Sabrina. E a série, primeiro ano. Professora, já terminei o cabeçário. Tá bem. Isso foi a Bia? Eu. Deixa eu ver. Ana Louise? Lara. Ah, Larinha. Então, tá bom. Ótimo. Tia, professora, é com dois S? Sim. Ah, então. Prof. Oi. Oi. Tá aparecendo as outras telas. De novo? Tá bom. Aí. Voltou? Voltou. Já fiquei com calor, já. E a última linha do cabeçalho é o nome de vocês, certo? Pula a linha, coloca a palavrinha nome, primeiro. Dois pontinhos. E vai com o nome de vocês, certo? Lá, 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 lá. Mami, mami, mami. Professora, é a Isabela. Oi. Próximo. Eu terminei. Próximo, sua câmera se ligou. Terminei, professora. Tá bom, gatinha. Ô, tia, eu já tô no nome. Tá bom, Sofia. O nome, aí vocês colocam o nome e o sobrenome, tá bom? Eu terminei, tia. Ok. 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 Vê que que tá pensando com o meu pintinho lá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos lá. Oi, Caleb, pode falar. Oi, tia. Oi. Qual o teu nome mesmo? O meu nome? Sabrina. Oi, Sofia Moura, pode falar. Tia, acabei. Tá bom, Stéphane. Sofia Moura, pode falar. Sabia que vai ser outro princípio? Mesmo? E ele tá bonzinho? Oi, hoje, agorinha. Ah, que legal. Meu pai trouxe pra cá. Que legal. João, terminou? Olha aqui. Aqui. Ai, que gracinha. É tão pequenininho, Sofia. Olha o olé. Bonitinho demais. Fala que é porque ele nasceu por último. É porque ele nasceu por último. Ah, entendi. Tem que cuidar dele. Tem que cuidar, né? Agora eu tenho dois pintinhos aqui em casa. Bom demais. Um preto e um amarelo. Então tá bom. Ô, tia, tem mais coisa no caderno? É, a gente vai fazer o último perfumar agora. Já terminou o cabeçalho? Não, tia, não terminei. Então tá bom. Ok, Pedro. Hoje nós vamos fazer um peixinho. Um peixinho que tá lá no livro. Lá do Rato Rock. Vocês lembram dele? Davi já terminou? Davi Carvalho? Já terminei. Já terminei faz tempo. Então tá bom. Então a gente vai colocar assim, ó. Com um lápis de cor. Vamos fazer assim, ó. Número 1. Sim. Que cor, tia? Pode escolher a cor. Quem chamou? Oi, Sofia. É pular linha? Sim. Sempre pulando linha. Aí vai escrever na frente do número 1? Sim. Aí vai colocar... Leia. Mãe. Mãe. Vem cá. Vírgula. Copie. Vem cá. Mãe. Vem cá. Ilustre. Professor. Pula a linha. Sempre pulou a linha. Pula. Pula. Pula a linha. Quem chamou? Você vai pular uma. Beatriz, você chamou? Pode falar, Beatriz. Ô, tia, não... Eu não te amei, não. Ah, não. Então tá bom. É porque eu pensei que você tava com o dedinho levantado. Pode falar, Caleb. Ô, tia. Já terminei o cabeçado. Ótimo. Aí ali, ó. Número 1. Leia, copie e ilustre. Tá bom? Tá. Sempre pulando linha. Leia no número 1. Ana Luíza, quer falar? Sim, professora. Oi. O número 1. Calha, foi? Você tem que pular linha também? Sim. Sempre que for passar pra linha de baixo, pula linha. Por nada. Ô, tia. Oi. Toda hora fica mudando a tela. Ué, ainda tá mudando? Uhum. Vou tirar e colocar aqui de novo, tá? A minha também, tia. Tá bom. Vocês vão me avisando aí. Eu coloco aqui pra ele fixar o meu. Aí ele muda. Fala. Oi, tia. Minha botada dá me conta. Tá ligado. Oi, tia. Oi, Isadora. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Sim. Nós estamos fazendo atividade no caderno de português, tá bom? Tá. Pula as linhas do cabeçalho, deixa o cabeçalho pra você fazer depois e já começa no número 1 comigo, Zadona. Eu tava acontecendo o seguinte, eu tava clicando, era no 7, eu tava aqui desesperada e a menina da escola falou que eu tava no dia 7. Ah, entendi. Eu, por isso que eu tra... Oh, meu Deus do céu. Tem problema não, acontece. Aí, já começou o número 1, já? Isso, a gente tá já no número 1 do caderno. Aí pula as linhas do cabeçalho e faz depois. Tá. Pular umas 5 linhas, né? É, 7 linhas. 7 linhas, que a gente faz pulando linha, tá bom? E faz aqui, Zadona. Aí, pra você ver se tá abrindo. Oi. Fica mudando, fica mudando a tela, porque conforme a criança vai conversando, aí aparece quem tá conversando. Pois é, eu tirei essa exibição daqui, eu coloquei pra exibir só o meu vídeo, mas ele, acho que ele não tá dando certo hoje. É, então a gente não tô falando agora, pra você copiar, né? Pra ver a luz. Vou tirar aqui e tentar colocar de novo. Professora, terminei. Aí, agora tá aparecendo o meu vídeo. Se mudar, vocês me falam, tá? Ficou agora? Tá, sim. Agora sim. Vamos ver se vai dar certo. Aí, lá no número 1, quem já fez o número 1, pula uma linha e vamos colocar o título do texto, que é O Rato... Como que esse ratinho chama? Vocês lembram daquele texto? Do quê e do quê? Rato Roque. Isso, o Rato Roque. Muito bem. Muito bem. phase 4, muito bem. How do you get your face? How do you get your face? You get yourself. How do I do you get your face? Hey June. Hey June. Thanks be $100. Do you get your way? Put it down. Come. Come on. Letrinha bonita, tá bom? Bem caprichada. Tia, acabei. Tá bom, Stephanie, ótimo. Eu acabei também. Ótimo, combinado. Sim, põe os pontinhos. Oi, Isabela, agora eu tô te vendo. Oi. Então vamos lá, já tá junto comigo? Professora, eu terminei. Ótimo. Vou apagar o cabeçalho aqui, tá bom? Não, tia, eu ainda não terminei. O cabeçalho? Aham. Ixi, aonde você tá, Pedro? Eu tô nas duas bolinhas. Nas duas bolinhas do nome? Não, Du. Professora? Sim. Tá. Vou colocar aqui pra você, tá, Pedro? Uhum. Você já escreveu professora? Já tava nos pontinhos, né? Peraí, eu tô no beijo. Desce daqui, ó. Mostra pra mim aí. Peraí, eu vou colocar aqui. Tô nesse, na terceira linha. Ah, sim. Você já escreveu a palavra professora, né? É. Não, na terceira, dessas daqui, ó. Pulei uma linha, depois do Goiânia. Então tá bom. Eu vou começar então aqui, ó. Você vai colocar professora. Sabrina. Tá bom? Tá. Depois o nome. Depois do B? Não, aí na linha de baixo você coloca o seu nome, tá bom? Tá. Ah, tá. Então vai, copia rapidinho pra gente continuar. Oi, Ana Louise, pode falar, gatinha. Professora, eu já coloquei, mano, o rato ó, que eu já li. Agora é pra eu desenhar o rato? Não, aí agora a gente vai escrever o textinho, tá? Tá. Espera só um minutinho que eu já vou colocar no quadro. Oi, Caleb. É o rato o quê? O rato o rock. Rock. Com a letra Q. R. 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 Oi, Sofia Vieira, quer falar? Não. Deixa o microfone desligado, amor, pra não interferir aqui no áudio, tá bom? Por favor. Obrigada. Então, olha, a primeira linha do texto, a gente vai escrever de novo, o rato rock, porque o texto tá falando sobre ele. Aí, na linha de baixo, você pôs o seu nome, Pedro? Não. Então, pode fazer o nome, tá? Vamos lá, a primeira linha do texto, ó, vai ficar igual o título, porque a gente vai escrever sobre o rato rock. O rato rock, pula a linha, viu? Ó, como o rock é o nome do ratinho, a gente escreve com a letra maiúscula. Aí, a gente vai pular uma linha e o que que ele faz? Ele roe, não é? A gente vai escrever. Rock, rock. Que é o som do ratinho roendo. Ô, tio, já escrevi o rato rock. Aí, vai escrever de novo, amor, porque o primeiro aqui é o título do texto. Aí, aqui já é o texto, tá bom? Começa a falar do rato rock também. Vai ter que pular uma linha? Sim. Sempre que for passar pra linha de baixo, pula uma linha. Tia. Oi. Eu também já escrevi. Então, tá bom. Tá junto comigo? Não, eu já escrevi o rato. Então, aqui, ó, o texto começou aqui, ó, Isabela. Lá em cima, ó, o rato rock, 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 tá bom? Pulando a linha. Aham. Escrever o rato rock de novo. Tem que escrever quantas vezes? Só duas. Só duas. Essa vez aqui é o título do texto. E aqui, a gente começa o texto com a mesma frase, porque a gente tá falando do ratinho rock. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tia. Tia, é pai pulando a linha? Tia, é pai pulando a linha? Quando for passar pra linha de baixo. Tia, é pai pulando a linha de baixo. Então, tá bom. Professora, terminei. Ótimo, Larinha, parabéns. Vou fazer ainda mais duas linhas, tá? Ó, falta um minuto e pouquinho pra encerrar esse link. Se o zoom fechar, é porque acabou o tempo da primeira aula, aí vocês entram na segunda aula, tá bom? Qualquer coisa, às vezes eu tô escrevendo no quadro e ele fecha, aí vocês já sabem. Oi, tia, Isabela. Pode falar. Oi, tia, tá certa? Deixa eu ver. Isso, isso mesmo. Certinho. Ô, tia. Oi. Eu já terminei. Ótimo. Combinado. Fala, Ana Louise. Professora, eu vou te mostrar o que me aparece pra ver se tá correto. Tá bom. Tia, eu terminei. Ótimo, Pedro. Aqui. Deixa eu... Pera aí, eu vou aumentar o seu vídeo aqui. Pode mostrar, Ana Louise. Pode mostrar, Ana Louise. Sim, Ana Louise, é isso mesmo, tá? E a tia? Voltou o meu vídeo aí pra vocês? O meu vídeo tá grande? Tchau, tchau.